Janeiro foi mais um mês em que vendas, produção, exportações de automóveis e de veículos em geral cresceram 20% ou mais, todas elas. Isso não é novidade, mas é importante. É importante porque setor de bens duráveis com preços elevados são sempre os últimos a responderem nos processos de recuperação econômica. E a explicação é muito simples. Uma pessoa não precisa se sentir nem muito segura e nem está com muito dinheiro no bolso para gastar um pouquinho mais no supermercado. Para comprar um carro novo ela precisa. E além disso ela precisa encontrar crédito. Crédito, confiança, são exatamente as coisas que desaparecem nas crises. Quando eles voltam, esses setores que dependem mais disso acabam sendo os que têm mais crescimento e que puxam e aceleram o processo de recuperação econômica. Particularmente isso é verdade para o setor automotivo e o setor imobiliário. E já está acontecendo. Isso é importante porque é mais um sinal de que nós devemos ter nesse ano uma aceleração do crescimento econômico. E puxada por setores de bens duráveis e particularmente aqueles de valores mais elevados. Setor automotivo, imobiliário e de máquinas e equipamentos. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E pra estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto